E eu nunca gosto de ir despedida, mas tenho uma expressão quintadora de que é assim, mas não está gostando da nossa língua, da nossa crioulo, que é cicabado, catabirado. Portanto, até para o ano, até sempre, somos Cabo Verde, somos os melhores do ano. Cabo Verde Um abraço, camarada, um abraço de homem guia. 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 O povo libertado O povo independente O povo libertado